Eu sou Gustavo Faraon, um dos cofundadores da editora Dublinense, que nasceu em Porto Alegre em 2009, e desde 2009 então estou oficialmente no mundo do livro, hoje não vivo mais no sul, a editora continua lá e um pouco espalhada pelo Brasil e faz alguns oito anos, nove anos, que eu vivo em São Paulo, agora trancado na minha casa, mas trancado em São Paulo. Eu acho que as primeiras memórias que eu tenho de ter alguma relação com o livro são na primeira infância, na casa da minha avó paterna, que era professora, tinha muitos, muitos livros em casa, tinha uma biblioteca infantil em casa, tinha uma biblioteca infantil, e eu tenho uma memória também de uma vitrolinha amarela desmontável que tocava historinhas, então esse audiolivro revolucionário que se fala agora, eu me lembro dele ali no começo da década de 80, essa é a memória mais longínqua que eu tenho da minha relação com o livro. depois, assim, não tenho nenhuma história especial ou diferente de ninguém com o livro, eu nunca fui um super ultra leitor ali no final da minha infância, no começo da adolescência, e foi mais, eu acho que no final, nos anos finais da escola mesmo, do colégio ali, 14, 15 anos que eu comecei a ler de verdade, digamos, ter um interesse pelos livros mais real. Eu acho que esse interesse tem muito a ver com o fato de descobrir que os livros, eles poderiam conter coisas muito além das temáticas desenvolvidas pela escola, pelo colégio, então quando você descobre que o livro pode ter palavrão, que o livro pode ter sacanagem, que o livro pode ter um conteúdo que, sei lá, que você gosta, que provoca você e que toca você de outras maneiras, você começa a ficar mais interessado, porque ele perde aquele caráter mais burocrático, que às vezes o colégio tem mais dificuldade, eu tinha na minha época um pouco mais de dificuldade de driblar, digamos assim, né. Depois, estranhamente, eu acabei, eu não tenho nenhuma formação em letras, não tenho nenhuma formação específica do mundo do livro, eu fui, estranhamente, estudar bioquímica antes de mudar para o jornalismo, e aí sim, na faculdade de jornalismo é que eu vou me aproximar mais do livro, como, digamos assim, começa a traçar esse caminho que me traz até aqui. Eu acho que uma das coisas determinantes foi uma disciplina da faculdade de jornalismo que era ministrada por um professor da letras, chamado Paulo Seben, e eu acho que aquilo ali foi um dos motivos determinantes para me aproximar da literatura a ponto de querer fazer parte de alguma maneira. Dali, depois daquelas disciplinas com o professor Paulo Seben, eu acabei caindo na oficina de escrita criativa do professor Assis Brasil, né, que ele ministrava na época na PUC, como um programa de extensão, e lá eu acabei conhecendo muitas pessoas que estão até hoje no mundo do livro, que são ou foram colegas em alguma medida, a Luciana Tomé, o Samir Machado de Machado, a Júlia Dantas, que é uma autora que a gente publicou na Dublinense, e eu acho que ali, digamos, essa é continuar durante a faculdade de jornalismo trabalhando muito, fazendo iniciação científica sempre no departamento de letras e sempre com um pé aqui e outro lá. Eu comecei minha, digamos, minha carreira profissional como jornalista, mas digamos que eu não estava assim muito, muito seguro, não estava muito, muito confortável nesse lugar que é o jornalismo. Então, foi quando, em 2009, né, no meio dessa trajetória eu já tinha, a gente tinha feito um livro coletivo, essa turma de amigos aí, publicado algumas coisas, eu tinha participado publicando um continho meu e tal, mas, enfim, também nunca fui exatamente um aspirante escritor, queria mais era estar envolvido nas coisas, e nesse meio do caminho surgiu a não-editora, que foi uma iniciativa independente formada por vários amigos meus em qual eu não estava envolvido, né, mas todos os fundadores originais são amigos daquela época, e aí dois anos depois que surge a editora, o Rodrigo Rospe, que é um dos fundadores da não-editora, ele me procura, a gente tinha trabalhado juntos alguns anos antes, e ele me procura com essa ideia de fundar uma editora que fosse o oposto da não-editora, porque a não-editora, ela nasce com um quê de rebeldia, com uma proposta muito rígida no sentido de ter que ter um descomportamento, tem que ter uma provocação, só publicava ficção de autores brasileiros, jovens e tal, e o Rodrigo queria experimentar nessa área, então ele me procurou, me convidou para a gente fundar uma editora que tivesse como proposta basicamente ser aberto à experiência, a gente queria experimentar, a gente queria errar, a gente queria aprender, a gente queria navegar um pouco livremente, e foi o que a gente fez, então foi mais ou menos assim que surgiu em 2009 a dublinense, e é assim que oficialmente começa a minha trajetória, a minha vida com os livros. Bom, a dublinense ao longo da sua história, ela foi se transformando muitas vezes e muito rapidamente, justamente por causa dessa abertura que a gente sempre teve para experimentar mesmo. Claro que como a gente sempre esteve envolvido com literatura e com as pessoas que produziam literatura, a gente começou publicando isso, e curiosamente o primeiríssimo livro que a gente publicou, chamado Sanga Menor, um romance da autora chamada Cintia Lacroix, foi de cara finalista no Prêmio São Paulo, nosso primeiríssimo livro. Então, de certa maneira, a gente já obteve algum reconhecimento logo na largada, que nos, obviamente, encheu de otimismo e nos emprestou a ilusão de que a gente sabia muito o que a gente estava sabendo. Mas claro que não, a nossa jornada prova que ia ser preciso experimentar muito, errar muito ainda. Então, esses primeiros anos da editora, a gente experimentou, por exemplo, publicando livros de esporte, a gente publicou algumas biografias musicais, a gente experimentou, inclusive, num gênero meio de negócios, para ver tudo que a gente poderia publicar, tudo que ia dar certo ou não, qual era a dinâmica, como é que funcionava. Alguns desses títulos ainda estão em nosso catálogo, para quem for olhar o backlist, mas a maioria já não está mais. Apesar de ser um pouco diferente do que a gente faz hoje foi super importante para a nossa trajetória, para a gente construir, para a gente ter certeza do que a gente queria fazer, do que a gente sabia fazer. E eu acho que faz parte também de, quando a gente vai construindo a nossa identidade editorial, digamos assim, abrir mão das coisas, mesmo aquelas coisas que dão certo, mesmo aquelas coisas que vendem bem. Eu acho que é muito importante para a construção dessa identidade saber abrir mão daquilo que também é importante para você, né? Então, a gente passou por tudo isso. Cada livro que a gente foi publicando nesses outros anos também foi uma ajuda, de certa maneira. Eu me lembro, por exemplo, um livro importante que a gente publicou logo no começo, foi um livro do Eduardo Menezes, que é um publicitário, que era uma brincadeira sobre a Copa do Mundo de 2010, que se chamava A Copa que Interessa. E era um livrinho com histórias sobre os países participantes da Copa, só que não falava nada de futebol. O livro tinha tudo menos futebol e era muito engraçado. E esse foi um livrinho que nos levou para a televisão. A gente conseguiu, digamos, furar aquela bolha literária e conseguiu chegar, por exemplo, em pontos de venda que a gente não estava. Então, cada livro, cada tentativa acabou ajudando a editora a chegar um pouquinho mais longe, a dar mais um passo. Então, aconteceu isso no livro do Eduardo Menezes, em 2010. Depois a gente publicou, por exemplo, a biografia do Joey Ramone, escrita pelo irmão dele, que chegou até incidentalmente, até mim, através de amigos e tal. E a gente publicou, que era uma coisa diferente do que a gente fazia. E foi outro livro super importante para que a gente conseguisse chegar a mais pessoas, conseguisse estar em mais canais de venda. E tudo isso vai ajudando também a editora a se profissionalizar, entender como é que funciona o mercado e também ficar mais preparada para fazer a literatura, que é muito mais difícil de vender, fazer com que os nossos livros literários também chegassem mais longe. Então, essas experiências cruzadas, por mais que pareça que elas não têm muito a ver, elas foram fundamentais para a nossa história. Eu acho que, pelo lugar de onde a gente vem, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a gente sempre teve uma relação quase umbilical com a escrita criativa da PUC, porque eu passei por lá na oficina com um programa de extensão. O Rodrigo Rosp, que é meu sócio, ele acabou fazendo mestrado e doutorado lá. Então, a gente tem muitas conexões com os autores que passam por lá. E ali sempre foi um local muito importante para a gente, porque por lá passa gente da Bahia, passa gente de Goiás, passa gente do Brasil inteiro, que identifica aquele lugar como, digamos assim, um polo do pensamento sobre a criação literária. Então, para a gente sempre foi, de certa maneira, também até conveniente essa proximidade. A gente acabou, né? A gente publicou muita gente que passou pelas oficinas, que passou pelo mestrado, pelo doutorado em escrita criativa e também acabamos publicando também a obra de diversos professores do programa, né? Então, isso tem uma coisa que está no nosso DNA. O que que acontecia nessa época, sobretudo quando a gente publicava muita gente oriunda de Porto Alegre? Isso gerava uma enorme dificuldade da editora de conseguir, como a gente chama, atravessar o Mampituba, que é o rio que divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Essa expressão de atravessar, de cruzar o Mampituba é a expressão que se usa no Rio Grande do Sul para conseguir furar a barreira rio-grandense e conseguir ser reconhecido como uma coisa efetivamente brasileira. Sempre me incomodou muito, nos incomodou muito o fato de que a literatura que a gente publicava, pelo fato de sermos de Porto Alegre e publicarmos autores que, muitos sendo do Sul ou outros que vieram de outras partes do Brasil, mas escreviam a partir do Sul, sempre foi taxada como uma literatura regionalista, o que, para mim, é uma coisa completamente irritante. Nos primeiros anos, nosso grande esforço, acreditem, se quiser, era sermos reconhecidos como uma editora brasileira e não uma editora de interesse regional. Isso era fundamental para que a gente conseguisse chegar nas grandes redes de livrarias, que a gente conseguisse também captar, ter o interesse de outros autores, de outros lugares, ser visto como uma editora interessante para se publicar e também para se vender. Essa foi uma parte especialmente difícil da gente conseguir vencer. Acho que duas coisas colaboraram para a gente conseguir, como a gente fala, cruzar o Mancetube e virar brasileiros. Uma das coisas foi a minha mudança para São Paulo, eu acabei me mudando para São Paulo, também por conta da editora, mas por questões pessoais eu acabei vindo para São Paulo e é claro que isso ajudou muito a gente circular mais. Mas, na verdade, eu acho que o real motivo dessa transformação é um motivo 100% provinciano e um pouco vergonhoso, que é, para a gente ser vistos como brasileiros, a gente acabou tendo que, primeiro, ir para o exterior e começar a captar e publicar literatura internacional. No momento que a gente começou a publicar autores alemães, americanos, ingleses, a partir desse momento a gente deixou de ser uma editora gaúcha, uma editora do Sul, e começamos a ser perseguidos como uma editora brasileira, o que tem esse aspecto, esse provincianismo, que é quase uma âncora, mas é a verdade. Foi o que, na minha percepção, foi o que acelerou o nosso processo de crescimento em outras regiões. E aí o que acelera muito esse processo de internacionalização da dublinense para ser percebido como uma editora brasileira foi também a participação na Feira de Frankfurt, como convidados, em 2012, que abriu muitas portas para a gente, não só para que a gente pudesse trazer autores de fora e de lugares pouco óbvios para serem publicados no Brasil, mas a gente também começou um trabalho muito forte, que a gente nunca mais parou desde então, de levar os nossos autores para outros países. Então, fica sendo até um pouco, é quase anedótico que muitos dos autores que a gente publicava, que a gente conhecia em Porto Alegre, eles não eram brasileiros o suficiente para serem vendidos e para serem lidos pelo resto do Brasil, mas eles eram brasileiros o suficiente para serem vendidos para outros países, para o mundo árabe, para a Alemanha, para, sei lá, Inglaterra, Espanha, enfim. E assim foi, uma trajetória completamente torta, uma trajetória circunstancial, de aprendizado totalmente empírico, mas é a que nos trouxe até aqui e nos ensinou coisas bem valiosas que a gente usa hoje e a gente não esquece de onde a gente vem, das coisas que a gente viveu na hora de fazer as escolhas, na hora de pensar os próximos passos. Talvez, assim, o que tenha sido mais marcante, ao mesmo tempo, para mim, pessoalmente, enquanto editor e para a Dublinense, tenha sido o convite para a gente ir para a Feira de Franklin em 2012, porque isso gera na gente um reconhecimento, também, ajuda muito na autoconfiança de alguém perceber que a gente está fazendo alguma coisa legal e tal, mas também foi uma aceleração gigantesca no aprendizado e para conseguir vislumbrar todas as possibilidades que a gente tinha como editor. Então, é interessante a gente chegar lá e participar de seminários e conhecer muito de perto. Na época, por exemplo, editores da Síria, que estava no começo da guerra civil deles, pouco se falava ainda na mídia sobre o que de real estava acontecendo lá. E aí, a gente estava aqui nesse nosso mundo meio pequeno, tentando fazer nossos pequenos livrinhos acontecerem e, de repente, você se depara com o mundo e o mundo de questões super complexas e também globais e regionais, tudo ao mesmo tempo. Então, você fica até com vergonha de reclamar dos seus problemas quando você vê, por exemplo, uma editora de livros infantis da Síria que tem que largar tudo e se muda para o Líbano e fica indo de carro meio que escondida entre a Síria e o Líbano e não para a editora no meio de uma guerra civil. E aí você está reclamando que está difícil de entrar numa rede de livrarias. Então, isso me deu uma perspectiva completamente diferente sobre o mundo editorial. E foi interessante olhar o mundo do livro fora dos grandes grupos editoriais, porque o meu primeiro contato com, digamos assim, esse mundo internacional das editoras e tal não foi com ninguém, com um agente importante ou com grandes grupos, foi com muitos outros editores independentes e foi super, super rico poder ter essa experiência, de entender as pequenas nuances, as dificuldades e como é que cada um resolvia seus problemas, como é que os mercados funcionavam, o que que dava para trocar ideia. Daquele ano de 2012 que eu fui, quase todo mundo aquele ano viramos todos amigos pessoais mesmo. Nos encontramos todos os anos, acabamos indo em outras feiras juntos, as pessoas acabam se recomendando e a gente acaba sendo convidado para outras empeitadas em lugares inesperados a partir daqueles contatos. Eu acho que não é uma história não é uma história engraçada, não é uma história não sei, não é exatamente um caos, mas é uma, eu acho que foi um fator determinante da transformação da Dublinense e é determinante para a gente pensar o que a gente pensa, porque a maneira que a gente viu o mundo, a gente viu o mundo, digamos assim, foi de baixo para cima mesmo, foi vendo os pequenininhos, foi vendo as coisas, como é que elas funcionavam em micro realidades e foi muito interessante, foi, eu falo para todo mundo, foi a grande experiência que me transformou, eu acho que a partir disso também ajudou a transformar a Dublinense. A partir de então a gente teve nossa sorte de fazer coisas muito interessantes, de ter livros agora, a gente teve o primeiro livro vendido para faz uns dois anos para a língua árabe e agora a gente está tendo mais um que vai ser lançado no Egito também, a gente teve livro que foi comprado por uma editora da Indonésia, outro da Bielorrússia, mas coisas que são meio impensáveis e que, enfim, embora não seja o foco principal da editora, é uma das coisas que a gente acha mais legais poder descobrir um autor, ver uma pessoa que nunca publicou um livro, acreditar no trabalho dela, publicar aqui, daqui a pouco ver esse livro eventualmente sendo um sucesso nos mercados tão, tão distantes e tão diferentes, eu acho que a coisa é a coisa talvez que eu sublinharia dessa trajetória toda, na minha trajetória como editor, certamente. Depois, claro, a gente tem outras coisas que aconteceram na trajetória da editora que foram muito importantes de reconhecimento, premiações, o primeiro prêmio Jabuti que a gente ganhou, que foi muito legal, que também deu um impulso super importante para a editora, pessoalmente, alguns anos atrás, não me lembro quando foi, acabei sendo escolhido aquele prêmio de jovens talentos que tem do Publish News, enfim, esses pequenos reconhecimentos para muito além das questões de vaidade e tudo mais, eles, de certa maneira, servem um pouco para confirmar as escolhas que a gente faz e que a gente nunca tem total certeza do que a gente está fazendo, isso para ser completamente franco. A gente vai um pouco acreditando que é o que a gente gosta de fazer, a gente vai empiricamente descobrindo o que funciona e o que não funciona, o que é legal e o que não é legal e quando acontecem esses reconhecimentos, os pouquinhos, um de cada vez, na minha cabeça eu vejo eles como, de certa maneira, um iluminador de caminhos, estamos fazendo alguma coisa certa, alguma coisa a gente está acertando e eu acho que eles não são, eles não podem ser, tem que ser o objetivo mas eles são mais ou menos indicadores, porque a coisa está indo para o caminho certo. O que significa isso? Gosto de ler especialmente aquilo que não deveria estar lendo. Como editor, eu tenho uma pilha de leituras que eu sou obrigado a cumprir, que ela é gigantesca, aliás, ela é muito, muito superior a minha possibilidade de leitura, se eu não fizesse mais nada o dia inteiro e ficasse só lendo, que eu adoraria, mas não é possível, eu não chegaria nem perto de cumprir. Então, em alguém que gosta muito de ler e que gosta genuinamente de descobrir coisas, isso tem um lado maravilhoso, mas tem um lado horrível, que é eu não ser totalmente dono do meu tempo para leitura. Então, eu tenho que cumprir muitas obrigações, eu tenho que ler textos específicos que eu não necessariamente estou muito afim de ler naquele momento, mas eu preciso ler, eu preciso dar retornos, eu preciso, enfim, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu devo, eu devo, eu devo, eu devo. E aí, tudo que fica obrigatório fica menos saboroso, fica menos legal. Então, a minha vida aqui de leitor atualmente é um eterno conflito entre o que eu sou obrigado a ler e o que eu efetivamente gostaria de estar lendo. E aí, por exemplo, dentro da minha pilha gigante de leituras, eu estou sempre abrindo um outro livro que eu não deveria nem chegar perto, estou sempre comprando mais livros que eu não deveria comprar, que de alguma maneira acabam disputando o meu tempo com toda aquela pilha das obrigações, né? Então, bom, ontem eu, e aí, às vezes eu crio algumas armadilhas para mim mesmo, então assim, ah, eu acabei de ler o que eu tinha que acabar, então agora eu posso abrir aquele livrinho, sei lá, da Adília Lopes que eu queria ler há tempos e não tinha conseguido abrir. E beleza, abri o livro e aí esquece, não vou ler o que eu era obrigado a ler porque agora eu embarquei em outra coisa, sabe? Então, é uma constante, um constante jogo de fazer o que eu quero versus fazer o que eu devo, né? E tem uma coisa que é um pouco estranha que é mesmo que eu publique o que eu gosto, mesmo que eu publique o que eu me interesse, pelo que eu quero me interessar, no momento que aquilo vira trabalho, aquilo vira trabalho, né? Então, às vezes, por mais que alguns dos livros, né, que eu tenha que ler sejam excelentes, nota 9, 10, 11, nota 12, coisas realmente maravilhosas e que me encantam, só pelo fato de eu ter que ler aquilo naquele momento, eu já fico na minha cabeça criando algum mecanismo, alguma maneira de parar de ler aquilo e ler outra coisa, né? Então, por isso que eu digo que eu gosto de ler o que eu não devia estar lendo. Eu estou sempre olhando para a estante pensando que, na verdade, é aquela outra coisa que seria mais legal para ler agora. Então, essa minha luta constante do que é o editor lendo, o que é o leitor lendo para o prazer, e é isso, é uma coisa completamente contraditória, é uma coisa maluca, né? Mas é isso, é meio que, de certa maneira, talvez seja uma maneira que eu tenho para lutar para resguardar o prazer da leitura, não sei, talvez seja uma tática de sobrevivência. Olha, assim, às vezes, eu, como editor, fico imerso demais na, eu chamo de picuinha do mundo do livro, né? Que é, assim, o editor, o papel do editor, a relação do editor com as livrarias, com o livro digital, com as maneiras de, sei lá, quase que do negócio do livro e de todos os detalhes que permitem que publicar livros seja um negócio sustentável, que eu consiga viver disso, que a gente consiga ter uma editora minimamente saudável. Então, às vezes, eu acho que a gente até o imerso que a gente quase perde um pouco o norte das coisas. Mas, assim, fundamentalmente, né, o que me chama atenção no Brasil, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo, é que a gente é um país de mais de 200 milhões de habitantes e que talvez tenha o quê? 10 milhões de eleitores? Por um lado, isso é evidentemente triste, por outro, isso é um enorme potencial para a gente, né? Pensa que nós somos uma editora pequena, nesse lugar tão grande e com tão poucos leitores, e que a gente pode, de repente, crescer todo mundo junto. Agora, o que que é, para mim, é fundamental para que esse caminho, digamos assim, essa conversão dos outros 190 milhões de brasileiros que não leem, seja porque tem, né, que a sua, a sua capacidade de leitura não seja suficiente para ler livros ou se é uma questão de hábito ou de acesso, né, acho que a primeira coisa é parar de falar do livro de maneira tão cheia de regras, tão cheia do que deve ser, de como deve ser, eu acho que a linguagem que a gente usa de maneira geral a respeito do livro, ela super afasta as pessoas ao invés de aproximar elas. E aí você vê, se você pega todas as polêmicas atuais, as mais recentes sobre o mundo do livro, elas são todas ancoradas de alguma maneira e um pouco de preconceito, um pouco de velhaquidão, assim. O mundo do livro, ele é muito antigo, então ele tem muitas regras, ele é, ele tem, ele tem os seus tabus, assim, qualquer pessoa, entidade ou comportamento que de alguma maneira desafie isso, é no primeiro momento visto de uma maneira negativa. Mas eu acho que é essencial algumas transformações que têm acontecido recentemente para que o livro fique mais acessível e fique mais perto das pessoas. Então, o que muita gente vê com alguma dúvida ou com alguma crítica, eu vejo da melhor maneira possível. Então, por exemplo, a entrada de um monte de gente nova na indústria do livro que não é oriunda desse mundo, a gente que não tem pais que formam editores, a gente que vem de outros mundos e começa a se meter nesse mercado do livro, eu acho maravilhoso. então você vê os clubes de leitura, aí você tem, sei lá, os youtubers, booktubers, e o pessoal que fala de livro sem ser profissional, fala porque gosta, quer dar sua opinião porque quer conversar sobre o livro, os clubes de leitura que já se espalhavam por aí e agora nesses tempos pandêmicos aí na internet vão se espalhando, tudo isso que em alguma medida quando vai começando objetos de crítica, eu acho que são as coisas mais importantes que tem para quebrar essas barreirinhas que a gente se impõe no mundo do livro que eu acho que são muito fruto do nosso conservadorismo enquanto enquanto gente do mundo do livro, né, eu acho que de maneira geral é um mercado que é muito, tem muito preconceito com novos entrantes, mas eu acho que a melhor coisa que pode acontecer é ter um monte de gente nova entrando com ideias novas com tudo novo, assim, eu gosto de, assim, pela minha característica, pela minha formação, pela minha trajetória, eu acabei estudando pós-graduação muito sobre a indústria do cinema do ponto de vista da exibição, também acabei me aproximando muito de gente da música e conhecendo um pouco dos meandros de como funciona a indústria da música e às vezes quando eu tenho dúvidas sobre o que fazer no mundo do livro eu penso não na história e, digamos assim, nas melhores práticas que norteavam outros editores, editores mais antigos, mais famosos, eu penso em o que as outras indústrias da cultura, o que o cinema, o que os, sei lá, as séries, o que os músicos que têm uma vida dificílima, o que o teatro faria para resolver esses problemas e eu acho que muitas das respostas para deixar o livro mais acessível, mais interessante, tudo mais, não estão exatamente no nosso mundo do livro, mas às vezes estão no universo de campos irmãos, eu acho que é super interessante a gente olhar um pouquinho mais para o cinema e ver que outras soluções eles conseguem ter, hoje, tu vê, todo mundo tem um cinema dentro de casa, eu tenho certeza que o consumo de filmes deve ser estratosfericamente maior, ainda que, ainda que o, menos gente vá às salas de cinema, o consumo de música também é estratosfericamente maior, mesmo que agora, nesse momento, a gente esteja impossibilitado de ir a um concerto, por exemplo, então, olhar o que que os outros campos estão fazendo, como é que eles conseguem deixar os produtos deles, os bens culturais, simbólicos e tal, mais acessíveis, mais atraentes para mais gente e tal, e se inspirar um pouco nisso, porque não é possível que só meia dúzia goste de ler, eu acho que meia dúzia teve a chance de explorar o livro em sua totalidade, então, eu acho que o lance de a gente ficar dizendo que o livro tem que ser mais acessível, não é só mais acessível tendo mais livrarias e mais bibliotecas, isso também é muito importante, mas eu acho que é quebrando mais barreiras e deixando ele mais acessível, seja da maneira com que a pessoa quiser consumir, se ela quiser consumir através de uma plataforma de streaming, que, sei lá, mal existe hoje, que seja, se ela quiser ouvir o livro através do Spotify, que seja, a gente tem que acabar um pouquinho com o nosso preconceito, acho que nós editores somos bastante ainda apegados a certos e errados, eu acho que quando a gente vai se libertando disso, a gente vai deixando o livro uma coisa mais simples, mais convidativa, e eu acho que essencialmente é o caminho para que mais pessoas se aproxiguem e se juntem na comunidade de leitores e façam crescer isso. e aí e aí Obrigado.